Guardiã Dormeio, comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Daniela Souza aqui trazendo uma dica para você que gosta de doces. Júlia Cavalcante, confeitaria de Mogi das Cruzes. No menu você encontra opções para almoço, vinhos, drinks, salgados, uma variedade de cafés, além de, é claro, os doces. O ambiente é charmoso, com toque fofo e instagramável, ideal para momentos especiais. A confeitaria funciona de segunda a quarta, das 10h30 às 20h, e de quinta a sábado, das 10h30 às 21h. E fica na Avenida Capitão Manuel Rude, número 585, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes. Para informações e encomendas, o WhatsApp é 119-1891-9007. Nós somos a maior rádio digital, com jornalismo regional do estado de São Paulo.